Aí ó, você foi todo o arame Aí, foi todo o arame tio Olha que ele rasgou o cartão na pedra lá e parou na pedra Rasgou na pedra Aí ó, rasgando o que ele fez aí Se contar, eu não acredito Ele até, quando ele veio penetrando ó Que horror tio Ele bateu lá na pedra e eu disse aí ó Parou aqui Mas a volta lá por cima, vê se ele não foi pra lá Olha aí rapaz Imagina que raio velho poderoso Tá louco? Foi um estrago assim, nunca tinha visto ele fazer Eu vi que ele caiu tão forte, olha aí ó Mas chegou a brilho o chão Não, mas não temo contando, temo filmando Não, não Que horror Aqui ele abriu outro Abriu outro, você juntou tudo um só, estourou lá Um parou aqui Olha aqui Parou aí ó Que horror rapaz Você foi Olha lá ó 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 Um pedacinho Veja os dois tios aqui pra condenar Veja os dois tios aqui pra condenar Ai que horror Parou aqui ó Parou aqui ó Olha aqui ele parou Pra cima tá normal Não 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 É Tá? Vai, vai.